O período do vazio sanitário no Paraná iniciou no dia 10 de junho e segue até 10 de setembro. O vazio sanitário é um período definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em que não se pode manter plantas vivas de soja nas lavouras. Esse intervalo deve ser de pelo menos 90 dias sem a cultura e sem plantas vivas voluntárias. O objetivo é reduzir a população do fungo causador da ferrugem asiática da soja e com isso diminuir o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra. Com isso, o produtor que tomar as medidas preventivas, como cultivares resistentes, plantar em período mais cedo, no início da safra, ele pode até chegar a não precisar aplicar um fungicida para o controle da ferrugem asiática da soja. Logicamente, desde que também tenham as condições ambientais favoráveis. A DAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, é responsável pela fiscalização e tem a missão de responsabilizar e aplicar as penalidades previstas em legislação para os produtores que não fizerem a erradicação das plantas vivas de soja. A multa varia de 6 a 12 mil reais, de acordo com fatores como área histórico do produtor e se ele já teve infrações anteriores com a DAPAR. As lavouras que a DAPAR encontra nesse período em que ocorram plantas voluntárias de soja, nós notificamos para que os proprietários notificamos não. Nesse período, nós já entramos com alto de infração, o produtor é autuado e nós deixamos claro que vai ser contado um atenuante caso ele venha a eliminar essas plantas durante o período de defesa do alto de infração. Então, vamos lá. Vamos lá.